Olá amigos da história, estou de volta hoje com o vídeo Marcelo Costa, o que aconteceu com ele? Por onde anda? Marcelo, além de sucesso como cantor, foi um dos apresentadores de maior sucesso no meio sertanejo tendo lançado vários cantores do gênero Marcelo foi uma estrela nas décadas de 80 e 90 Mas o que aconteceu com ele? Por onde anda? Este é o vídeo de hoje Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho Eu sou Marconi Miranda Marcelo Costa nasceu em Andradas, Minas Gerais, no dia 29 de maio de 1942 sob o signo de gêmeos Cantor, compositor, apresentador, locutor brasileiro desde pequeno já estava envolvido com as atividades artísticas Junto com seu irmão Mauro, o apresentador formou a dupla Estrela do Brasil para apresentar-se no programa Serra da Mantiqueira apresentado então pelo capitão Baduino Quando já era adolescente, o preconceito com a música sertaneja dominava as paradas de sucesso E Marcelo desistiu então do sertanejo e começou a cantar músicas populares como o bolero que dominava as rádios no país No ano de 62, Marcelo lançou seu primeiro disco Brasil Sertão pela gravadora Chanteclerc O seu primeiro sucesso foi o bolero E de ser a esperança em sua vida Uma declamação do radialista Sérgio Galvão Emplacou vários sucessos, como o poema e regravou o hits Cowboy Fora da Lei Sucesso na voz de Raul Seixas Junto então com a cantora Nova Aguiar Marcelo Costa apresentou o seu primeiro programa de TV Estreou na Rede Bandeirantes o Independente Brasil Rural Em 1994, Marcelo estreou o programa que o consagrou Especial Sertanejo na Record onde criou vários bordões como Cabanão Mundão e O Lugarzinho Abafadinho Ele foi o primeiro apresentador de TV a ter um programa totalmente sertanejo e lançou diversos cantores e duplas sertanejas que são sucesso até hoje O que muita gente não sabe é que Marcelo não seria o apresentador oficial do programa Graças então a uma briga do radialista Zé Bétio com a direção da Record a emissora resolveu então substituir o apresentador Zé Russo Assim então, Marcelo Costa continuou o programa que era mensal, depois virou quinzenal e tornou-se semanal alcançando mais de 18 pontos de audiência Até o ano 2000, Marcelo permaneceu na Record mas como o Especial Sertanejo era o programa mais antigo da emissora e naquela época a rede já aspirava rejuvelecer a programação nos moldes globais a emissora decidiu tirar o programa do ar sem nada avisar O apresentador revelou em uma entrevista no domingo legal em 2016 que na época o diretor da atração comunicou o apresentador pelo telefone que o programa não estaria na grade da emissora no ano seguinte e não soube dizer o motivo Tanto o diretor como o apresentador ficaram surpresos pela decisão já que a atração era sucesso comercial na época Marcelo acredita que a decisão da Record em retirar seu programa do ar na época pode ter sido pelo fato de Bispo Macedo que é dono da Record pedir para a produção levar duplas sertanejas de Goiás que eram indicadas pelo Bispo sem comunicar o apresentador Marcelo Costa disse que não levava essas duplas porque não as conhecia e nem sabia como cantavam assim não podia levar no seu programa um artista que nunca viu na vida Resumindo, Marcelo não cumpriu as ordens do chefe Pouco tempo depois, Marcelo foi contratado pela CNT que tinha uma parceria com a Gazeta onde ficou por três anos Porém, a direção da emissora pedia que ele não levasse muitas pessoas no auditório do programa e ele desobedecia a ordem e sempre levava muita gente Isso então acabou criando o mal-estar entre a direção da emissora e o apresentador o qual contribuiu para o fim do programa Hoje, o cantor e compositor mora na cidade de Campinas interior de São Paulo em uma bela casa de 800 metros de construção e tem uma boa vida financeira Ele conta que sempre soube poupar e investir seu dinheiro para assim, na velhice, ter uma vida mais tranquila Solteiro, o apresentador tem dois filhos adotivos e uma neta Marcelo caminha todos os dias tendo uma vida tranquila Gosta de teatro, cinema e mesmo com a aposentadoria do chapéu o apresentador ainda é reconhecido nos diversos lugares por onde anda Marcelo Costa hoje leva uma vida pacata e tranquila e não faz mais shows porém, revelou que gostaria de voltar a comandar um programa de televisão Recentemente, Marcelo Costa concedeu uma entrevista ao canal Piyunt o qual se encontra no YouTube Ele contou toda a sua vida nesta entrevista Marcelo também contou que muitos amigos da TV o abandonaram só estavam com ele quando ele estava no auge do sucesso Esta foi a história de hoje Obrigado por compartilhar este vídeo com aquele amigo Você já sabe, eu voltarei E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto